Hoje, meus amigos, a nossa culinária vai ser este bolo. Duas farinhas. A farinha de milho biju e a farinha de mandioca biju. Então, vocês vão se deliciar! Porque hoje nós vamos fazer um bolo que vai farinha de biju de milho. Se você não tiver esta farinha, você pode utilizar o flocão. Porque eu já fiz o bolo de flocão aqui, né? Outra farinha que nós vamos usar. Farinha de biju, mas de mandioca, tá? E daí? Muita gente coloca leite neste bolo. Eu não vou colocar leite. Eu vou colocar bastante ovos. Sete ovos. E se não ficar a massa, tem que ficar bem molinha. E se não ficar bem molinha, coloque mais ovos, tá? Vamos colocar aqui. Eu estou utilizando uma xícara de açúcar cristal, porque eu gosto do cristal ou demerara, tá bom? E aqui eu vou colocar o óleo. Geralmente, o bolo de milho, a gente coloca o óleo. Porque se não, o bolo fica bem ressecado. E não pode ser duro também. Ele fica ressecado depois. Vamos deixar aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Bater bem estes ingredientes. Misturar bem, se integrar bem. E depois, outros. Esse aqui é a farinha de milho de beiju. Então, você pode colocar uma xícara grande e meia. De mandioca, uma xícara. E vamos bater bem. Eu vou colocar uma colherinha, tipo, sobremesa, de canela em pó. Misturou bem. Bem misturadinho. Eu não vou pôr em outra vasilha pra colocar o coco e também o fermento em pó. Você pode colocar por aqui mesmo. Mexe. Não dá um bolo grande. Se você quer um bolo grande, você pode... Acrescenta mais ingredientes. Eu peguei esta forma. Untei ela com farinha de milho. E é aqui que nós vamos assar o nosso bolo. Forno 180 graus. Quarenta minutos a quarenta... De quarenta a quarenta e cinco minutos. Tá bom? Então, é isso. Agora eu levo pro forno. E eu mostro pra vocês prontinho. Tá bom? A nossa culinária está concluída. Para, pra pensar num bolo delicioso. Vocês vão adorar. Eu vou... Eu vou pegar um pedacinho aqui. Pegar o maior. Eu vou mostrar pra vocês... Como ele ficou fofinho. Fofinho. Olha a cor dele embaixo e em cima. Assou por igual. Lindo, né? E outra coisa, bem saboroso. Bem saboroso. Eu já comi um pedaço. Eu vou... É bom demais. Você começa a comer e vai, vai, né? Muito bom. Vocês podem fazer em casa sem medo. Porque o bolo é gostoso. Muito bom. Só uma dica. Não quer colocar sete ovos? Coloque um copo de leite. Aqui não tem trigo e não tem leite. Então, pra você que é intolerante. Um prato cheio pra você. Esse. Cheio. Só pra você. É a nossa culinária de hoje. Espero que vocês gostem. E até a próxima. E até a próxima.